Olá, muito boa tarde. Começa agora o AgriMercado, o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é terça-feira e é hora de dar uma conferida aqui nos indicadores dos mercados agrícolas e financeiros no momento que os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. O AgriMercado, o mercado agrícola no meio do dia. Nós começamos o programa desta terça-feira conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. O dólar está dando meia volta aqui, está despencando 1,5% agora a cotação da moeda americana, com queda para R$ 5,00 em números redondos, até um pouco abaixo, R$ 4,99 os quebrados. Uma virada, portanto, do mercado de câmbio depois da alta dos últimos dias. Mercado de ações sobe 0,3%, agora há pouco, o índice Bovespa na nossa B3. Lá fora também indicadores de mercado de ações em alta, Bolsa de Frankfurt na Alemanha já fechando com alta de 0,5%. Índice Dow Jones na Bolsa de Nova York também, operando em alta de 0,5%. E o dólar índice, aquele indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, depois de fortes altos nos últimos dias, também reverte, também está caindo, 0,5%. Boa parte do dólar aqui no Brasil está acompanhando o comportamento do dólar índice lá fora. Os dois, portanto, em queda. Muita expectativa no mercado financeiro com relação à chamada super quarta, ou seja, amanhã saindo decisões, tanto no Banco Central Brasileiro, do Comitê de Política Monetária, o COPOM, sobre nova taxa de juros, quanto sinalização também de aumento de juros nos Estados Unidos. Tem reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, lá do Banco Central americano, Federal Reserve, que pode sinalizar também aumento dos juros por lá, porque também lá, assim como aqui, a inflação está pegando forte, está subindo além da expectativa. Tudo isso sugere remédios fortes que começam por aumento das taxas de juros, pelo encarecimento do dinheiro, dos empréstimos, para tentar dar uma segurada na escalada inflacionária. Então, aqui no Brasil, a expectativa é de um aumento da taxa Selic em pelo menos 1%. Essa expectativa do mercado, por exemplo, não vai além dessa possibilidade. sairia dos nossos 11,75% para 12,45% a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Ou seja, é algo que não se via há muito tempo, pelo menos uns 20 anos atrás, é a taxa de tal envergadura aqui no nosso mercado financeiro. Mercado de comodos agrícolas. Mercado de grãos com só a soja operando em alta aqui nesse início de tarde, 0,3% na Bolsa de Chicago. milho abriu dia em alta, mas está caindo agora, o pessoal está vendendo um pouco. Aí veio ainda a preocupação com o atraso do plantio nos Estados Unidos. Dados divulgados ontem à tarde, depois do fechamento da Bolsa, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostram que apenas 14% da área prevista para o milho americano foram semeados até agora. Está muito abaixo da média de história, que é 33%, ou seja, menos da metade. E ainda mais abaixo do plantio do ano passado, foi mais acelerado. O ano passado estava em 42% nessa época. Então, hoje, repetindo, só 14% até ontem estávamos semeados lá nos Estados Unidos. Isso preocupa bastante. Pode acusar, acentuar mudanças importantes no mercado, levando produtores, por exemplo, a abandonar áreas previstas para milho, para plantar mais soja, que tem mais tempo, uma janela mais comprida para fazer o plantio. Bom, o trigo também está caindo, acho que já citei, 0,8%. Na Bolsa de Nova York, o café arábico está subindo, 1,2%. O suco laranja também está dando uma disparada, 2,3%. Na contramão, o algodão, que subiu ontem, subiu muito, mais de 3%. Agora está dando uma descontagem, está caindo 1,5%. Um processo de vendas por parte dos investidores lá na Bolsa de Nova York, realizando lucros, como seria no jargão do mercado, depois da forte alta do dia de ontem. Continua essa preocupação muito grande com o algodão, tanto nos Estados Unidos, seca forte no oeste do Texas, por exemplo, como também na Índia. A Índia também está sendo afetada por condições climáticas desfavoráveis, e pode nem ter algodão para exportar. Este ano, lembrando que a Índia é um grande exportador de algodão, concorre com o Brasil no mercado internacional, se não me engano, é o terceiro ou quarto maior exportador, e está enfrentando problemas climáticos para a sua safra. O Paquistão é outro também exportador de algodão, às vezes importa também bastante, também sofrendo lá com a sua safra de algodão por questões climáticas. Muito seco lá o clima nesses dois países lá do sul da Ásia. Bom, dito isso, vamos em frente com o nosso agrimercado, é hora da nossa entrevista ao vivo desta terça-feira. Eu tenho a satisfação de conversar agora com o Renato Caetano, ele que é engenheiro agrônomo e diretor lá do Sindicato Rural de Cristalina, lá no leste de Goiás, quase fronteira com Minas Gerais, região importantíssima de produção agrícola, especialmente de grãos do nosso Brasil. Renato, muito boa tarde, muito bem-vindo aqui no nosso programa, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, a razão da nossa conversa são preocupações com relação ao clima em Goiás. Tenho ouvido falar, não sei se a situação melhorou, gostaria que você nos desse uma panorâmica aqui da gravidade ou não da situação nesse momento, em Goiás inteiro, mas particularmente nessa região aí do leste goiano, que é extremamente importante. Muito bem-vindo, muito boa tarde, Renato. Conta para nós. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, boa tarde aos seus espectadores. Realmente, a questão do clima para essa região nossa aqui, do leste de Goiás, especialmente em Cristalina, é uma região aí que tem uma área muito grande plantada nesse período aí da safrinha, não muito significativa, igual aquela região do sudoeste de Goiás. Mas aqui a gente planta em torno de 180 mil hectares entre milho e surgo, que são as principais culturas de segunda safra plantada no sequeiro. Aqui a gente tem uma área muito expressiva de irrigação, em torno de 70 mil hectares, uma parte disso vai para o milho também, mas principalmente para feijão e hortaliças. Mas voltando aí à questão do clima, esse mês, o mês de março não foi o mês que, dentro da expectativa nossa, da média, choveu abaixo da média, e esse mês de maio aqui também foi, ainda começando aí com estiagem, com pouca possibilidade de chuva. Então isso vem prejudicando, porque vamos separar aí os plantios de milho e surgo, que foram plantados aí, 60% do milho foi plantado em fevereiro, e os outros 40% em março. Esse plantio de março é um cultivo mais arriscado, e é o que está acontecendo agora. Então, né, temos uma expectativa aí de toda a tecnologia que foi investida, no milho e também no surgo, está sendo prejudicada nesse momento pela falta de chuva. Bom, antes de continuar com essa questão aqui, e fala um pouquinho sobre a soja. A colheita de soja já encerrou nessa região, que é importante também em termos de produção de soja. A soja chegou a escapar dessa questão climática, não? Foi bem? Esse ano foi um dos anos que a gente já está aqui há bastante tempo, em cristalina, mas foi um ano muito bom. As chuvas... Não aconteceu aquele tradicional veranico, no período do cultivo da soja. A soja já encerrou a colheita. Toda ela está... Aproximadamente 65% dessa soja já foi comercializada. Tem o restante que está armazenado, em torno de 35%. E a produtividade foi uma das melhores nessas últimas décadas. Então, realmente, a gente aqui em Cristalina refletiu o que aconteceu em Goiás. Foi uma das melhores produtividades, como já foi colocado aí, o estado de Goiás e Cristalina, respondendo aí aqueles déficits que aconteceu no Brasil, em outras regiões, principalmente no sul, né? E aqui em Cristalina não foi diferente. Foi muito bom. Teve aumento de área de soja aí nessa região? Aliás, eu aproveito para perguntar se ainda tem espaço para aumentar a área nessa região aí. Como é que está? É pouca área para ser incrementada aí no circuito de produção. Vou te falar do município de Cristalina para você ter uma dimensão. Nós temos aqui o município, a área territorial é em torno de 620 mil hectares. Durante todo o ano, os três cultivos, e aqui a gente tem a inclusão da área irrigada, em torno de 72 mil hectares, nós temos uma plantio em 580 mil hectares. Vou dividir aqui para o espectador entender. Então, nós temos aí 350 mil hectares aí próximo de soja, mais uns 180 mil de safrinha e mais uns 70 mil de irrigado. Então, a gente somando essas áreas das três safras, nós temos aí aproximadamente 580 mil hectares plantados somente no município de Cristalina. Ah, não tem reserva? Não, sim, tem reserva. A área explorada mesmo não chega a 400 mil hectares. Então, nós temos, sim, as reservas, as áreas de APPs, tem muito bem servida de água essa região de Cristalina. Cabe, sim, aumentar as áreas irrigadas. Isso Goiás, vou falar por Goiás agora, que é um número da IRRIGO, que é a Associação dos Irrigantes de Goiás, nós atendemos a praticamente aí uns 20% do potencial que tem Goiás. Então, é muito pouco para o que a gente tem de potencial de irrigação para diminuir os riscos dos veranicos, que é normal para o cerrado goiano e o cerrado brasileiro. Essa é uma área importante também em termos de feijão, né, Renato? Feijão está indo bem aí, não? Em termos de produção? O feijão, ele tem três safras no Brasil. Aqui a gente planta a primeira safra, que é o plantio lá de outubro, que diminuiu um pouco em relação a essa concorrência com a soja. A soja produzindo aí próximo de 70 sacos por hectare, o feijão tem um desafio nesse período. Então, diminuiu um pouquinho a área de feijão. Nesse período agora, que é a terceira safra, que é outro momento que a gente planta feijão, também diminuiu um pouco. Aqui, vamos falar aqui da região do Triângulo, aqui próximo da gente, que é Goiás e Minas Gerais, que é Cristalina, Unaí e Paracatu, que são os principais produtores de feijão irrigado nesse momento, que é o plantio a partir de abril e maio. Então, o feijão, nesse período, ele é bem adaptado e tem uma produtividade suficiente para suportar os custos, que aumentou bastante agora, que você deve ter comentado isso aí, os fertilizantes, os insumos, o óleo diesel, tudo isso aumentou muito superior aos preços que o feijão teria sido praticado nos outros anos. Nós estamos vendendo feijão no mesmo preço que foi nos últimos dois anos. Só que agora nós temos um aumento de custo aí na ordem de três vezes mais. Esse é um assunto que eu ia abordar em seguida, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você sobre trigo. Tem trigo nessa região, ou é mais para o sul aqui? Porque o trigo está com os preços espetaculares. Eu estou vendo aí produtor interessado em plantar trigo em vários cantos aqui, fora das áreas tradicionais, inclusive. Tem perspectiva aí para essa região, para trigo irrigado, por exemplo? Sim, essa região, pela altitude, que é as áreas onde estão inseridos os pivôs centrais, esse momento, o plantio do trigo é a partir agora de maio, vai até meados de junho. O melhor trigo de produtividade está nessa região. Aqui, se deve ter acompanhado aí o ano passado, produziu 160 e alguma coisa, mais de 160 sacos por hectare. É uma excelente produtividade. Bateu o recorde aí nessa produtividade e um produtor aqui de cristalina. Mas na média, nós temos produzido bem, no irrigado. Tem também avançado os plantios do trigo de segunda safra, substituindo aí o milho ou o sorbo, para que prepare esse solo para um plantio de soja mais produtivo na segunda etapa. Mas esse trigo sequeiro vem avançando muito no cerrado, começou ali em Minas Gerais, no Triângulo, e agora vem tomando um corpo aqui, aumentando as áreas de produção de trigo sequeiro aqui também em Goiás. Muito bom, isso é uma boa notícia. O Brasil precisa aumentar mais ainda a sua produção de trigo para diminuir a dependência de importações. E o aumento está propício para isso, porque o preço está muito bom. Agora, preço bom, mas o custo também está explodindo. Como é que você está chegando à próxima safra, para a gente iniciar a nossa conversa, falando do futuro aqui? Próxima safra de soja, por exemplo, como é que está a expectativa? O produtor está meio retraído por conta dos custos? Como é que está o cenário? A preocupação é grande com esse aumento dos insumos, principalmente o fertilizante. E aí, através do fertilizante, foi todo mundo atrás. Você viu aí a questão do glifosato, de atrazina, de produtos para dessecação. Saiu um produto importante para a dessecação da soja, que agora nós ficamos sem esse produto para fazer a colheita lá desse ano e provavelmente do ano que vem. Mas o que chamou a atenção é que os produtores também tomaram decisões antecipadas. O Cerrado tem essa característica de tomar a decisão da próxima safra sem até colher a safra que está em andamento. Em janeiro, fevereiro desse ano, teve algumas negociações que já foram feitas para a safra de 2022-2023, com preços de fertilizante ainda altos, mas não igual agora. Nós estamos vivendo um momento agora muito complicado para quem ainda tem que tomar a decisão para plantios da safra 2022-2023. Isso preocupa bastante a questão dos insumos. As empresas estão mostrando e sinalizando aí que tem que ser antecipado o planejamento para que esses produtores estejam com os insumos em dia na época do plantio. Para ter secação com glifosato, no plantio da semeadura, com os tratamentos de semente. Então, tudo isso está sendo já feito antecipadamente com os produtores, com a indústria. É, isso é uma boa estratégia, sem dúvida. Muita gente aproveitou para comprar na frente. A preocupação agora é com a entrega. no ano passado já foi um pouco complicado. Você comprar e depois não receber é bem complicado. Mas a gente vai torcer para que tudo dê certo para essa próxima safra, para que o Brasil siga crescendo na sua produção agrícola. Renato, eu quero agradecer muito pela sua participação aqui no nosso programa. Uma boa tarde, uma boa safra para você. Vamos torcer para o clima dar uma melhorada. até uma próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado a vocês. Vamos em frente com o nosso agrimercado desta terça-feira. Vamos ver que tem muita notícia pela frente. Vamos conferir o nosso mercado físico antes de mais nada. Vamos ver como estão os preços. Começando pela soja. Vamos botar o quadrinho aqui. Soja com algumas alterações importantes. Para cima e para baixo. Tem preço para tudo que é gosto. Tem umas quedas fortes aqui. Por exemplo, em Sorriso, 2%. Em Barreiras também, lá no Oeste Baiano, 2% de queda. Mas tem algumas altas. Também estou vendo o Rondonópolis aqui com aumento de 0,8%. Mercado muito dividido aqui em termos... Muito regionalizado. Esse seria o termo correto em termos de preço. Até pela oscilação muito forte. Tanto em Chicago quanto do mercado de câmbio. Então, isso dependendo do horário do negócio, muda no mesmo dia para situações diferentes dependendo da região. Vamos ver o milho. Preço do milho no mercado físico. Queda aqui que eu estou vendo em duas praças importantes. Sorriso, por exemplo, caindo 1,4%. 73% hoje pela manhã. Rio Verde, Goiás, 1,2%. 82 reais por saco. Ainda refletindo condições de mercado de ontem. Isso pode mudar hoje, evidentemente, na medida que muda o câmbio e o dólar está caindo. E também a Bolsa de Chicago em termos de comportamento de preço. Vamos em frente com as nossas notícias. Olha, a expectativa com o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reunindo a partir de hoje para definir mais uma vez sobre a taxa básica de juros. E a expectativa do mercado como um todo é de nova alta. Dos atuais 11,75% para 12,75% ao ano. Ou seja, um aumento de um ponto percentual da última reunião do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, o COPOM, para essa nova. É uma alta importante e não se sabe se vai ficar só nisso. Pode até acontecer uma alta maior no sentido de combater de forma mais decisiva a escalada inflacionária. e os servidores do Banco Central, essa é outra novidade, estão tentando, programando uma nova greve a partir de hoje. A decisão foi tomada depois que representantes do sindicato e do banco não chegaram a um consenso sobre a elevação da remuneração, sobre a correção dos salários no Banco Central brasileiro. Ou seja, a segunda paralisação. A primeira foi quase um mês aí, os servidores do Banco Central foram parados e agora anunciando uma nova paralisação porque não chegou a nenhum consenso sobre essa questão aí da remuneração dos funcionários. Olha, e o Brasil ficou mais uma vez de fora da lista de convidados da cúpula do G7, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo. Vamos ver. A Alemanha, que cediu o próximo encontro previsto para junho, decidiu chamar os líderes da África do Sul, da Índia, da Indonésia e de Senegal. O Brasil já havia ficado de fora da edição do ano passado no Reino Unido e também a de 2019. Os países convidados costumam ser escolhidos pelo papel de destaque no cenário internacional. Entre diplomatas, a análise é de que justamente a perda deste prestígio no cenário mundial nos últimos anos que levou à ausência do Brasil nos grandes fóruns de discussão. E a produção industrial brasileira cresceu 0,3% agora em março, ficou abaixo da expectativa. Na comparação com o fevereiro, houve alta na maioria dos grupos e categorias econômicas pesquisados. Em relação ao mesmo período do ano passado, o indicador teve queda de 2,1%. No acumulado do ano, a indústria recuou 4,5%, mesmo com a segunda alta mensal seguida, abaixo do patamar de antes do início da pandemia. Vamos para a segunda parte do nosso mercado físico agrícola desta terça-feira. Vamos ver agora os preços boi gordos do mercado físico hoje pela manhã, poucas alterações, mas o Mato Grosso continua com os preços mais pressionados, como tem acontecido já ao longo das últimas semanas, por conta dessa suspensão de compras pela China de alguns frigoríficos brasileiros, particularmente exatamente no Mato Grosso. E até novos estão sendo anunciados também no Mato Grosso, mais dois de ontem para hoje. Então os preços estão mais pressionados exatamente no estado matogrossense. Estou vendo aqui Norte do Mato Grosso, queda de 0,7% para R$ 289,00 na rouba. O preço já está descolando do resto do país. O que mais? Vamos para o café. Preço do café no mercado físico, alterações no Arábica, aqui sul de Minas, menos 0,4% para R$ 1.245,00, R$ 1.250,00 no Cerrado Mineiro, também com queda de 0,4%, e também menos 0,4% no Oeste Paulista, aqui R$ 1.245,00, saca de 60 kg do café Arábica. Já o Conilão e outras praças do Arábica, aqui sem alterações, pelo menos até amanhã desta terça-feira. Vamos para o arroz, preço do arroz no mercado físico, preço não alterado, não tem alteração nenhuma aqui, pelo que a gente está vendo. No centro do Rio de Janeiro, a Praça de Santa Maria, por exemplo, é R$ 70,25,00 por saca de 50 kg do arroz em casca, preço não alterado, portanto. Vamos para o algodão, algodão no mercado físico, preço não alterado, todas as práticas que a gente acompanha, preço em São Paulo, aqui, livra peso a R$ 7,20,00 para o algodão em pluma, sem alterações, portanto. Vamos em frente, então, olha, a invasão russa da Ucrânia pode elevar mais a inflação global, devido à queda do poder de compra dos consumidores, e isso pode afetar o consumo de café. O atual cenário para o café brasileiro e do mercado internacional tem resultado em um mercado de instabilidades para as cotações do grão. O analista do escritório Carvalhais, Eduardo Carvalhais, falou sobre as instabilidades do setor café no Brasil e no mundo em entrevista ao vivo que eu fiz com ele ontem à noite no programa Consultor Agromais. Vamos conferir um trecho da entrevista. O café é uma planta perene, é difícil, de você aumentar a produção e nós estamos enfrentando no café os problemas climáticos com muita força. E desta vez, não só no Brasil, como havia no passado, que você tinha um problema de manjeada, de uma seca muito forte, mas com as mudanças climáticas, esses problemas acabam sendo mundiais. Você tem problemas de produção no Brasil, na América Central, na Colômbia, na Nuitinanda, enfim, e não tendo estoque, qualquer notícia acaba mexendo com esse mercado. Junta com o problema da pandemia, com o que está acontecendo na China, a guerra do Britinã, a guerra da Rússia invadindo o seu vizinho, isso tudo influi no café. Influi no café. Nós temos assistido esse sobe e desce e também o dólar. Hoje, que subiu forte, na hora que a bolsa de Nova York fechou, o dólar estava mais forte ainda. Tanto que, se você colocar o fechamento de Nova York em reais por saca, ele fecha praticamente no mesmo valor da última sexta-feira, ou seja, dois reais abaixo. E, na hora do fechamento, o dólar estava mais forte e não havia diferença. É óbvio que não foi só isso, foi toda essa situação no mundo. Todas as commodities caíram e o café veio junto. E essa dúvida sobre a produção brasileira de café vai continuar. Nós estamos para iniciar a colheita da nova safra, da safra 22. Em Arábica, deve começar agora no começo de junho só. E há muita especulação sobre isso. Ainda no final da semana passada, o Citibank lançou um número para a safra brasileira que eu não tinha ouvido em lugar nenhum, que eu não vejo possibilidade disso. falando em 65 milhões de sacas para essa safra desse ano no Brasil. Isso sempre acaba levando a um abalo no pessoal de bolsa. Tem que lembrar com a facilidade que existe hoje com comunicação em rede, tudo isso repercute. Você tem muitos pequenos investidores, pequenos especuladores, fundos também, que entram e saem das bolsas para a universidade enorme. Eles ouvem falar isso tudo, ficam inseguros, ouvem falar que pode haver uma queda do consumo mundial de café, o que não aconteceu até agora, tanto devido à pandemia na China, a China não é grande consumidora, como também na guerra no leste europeu. Isso tudo traz muita inseguerança e muita subida e descida no preço. Sem estoques, isso vai continuar acontecendo. A gente termina o programa desta terça-feira conferindo as cotações do trigo, em alta de ontem para hoje, estamos vendo aí na tela, uma valorização em ponta grossa de 1%, chegando a 2 mil reais por tonelada, e no Rio Grande do Sul também, lá em Carazim, em 1960, também bastante inflacionada, alta de 1,6%. Trigo com o mercado extremamente valorizado, apesar disso encarecer nossos pãozinhos de cada dia, pelo menos pode ser um indicativo, um estímulo que produtor aumentar bastante a sua área de plantio na próxima safra e é o que deve realmente acontecer e o Brasil tem uma produção recorde este ano a ser curida a partir do segundo semestre. Nós ficamos por aqui com o nosso agrimercado nesta terça-feira, uma boa tarde, estamos de volta daqui a pouco em mais duas oportunidades aqui no canal Agromais, 15 para 5 no programa Agrotarde e às 18h30 de novo com o nosso consultor Agromais e o fechamento dos mercados nesta terça-feira. Boa tarde e até mais. Agromais 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 Agromais